Mais uma ação de bandidos fardados. Desta vez, os bandidos fardados são da GCM de São Paulo. Primeiro você lava a boca pra falar da guarda de São Paulo. Você que não entende nada e não sabe o trabalho que a gente executa. Não encontraram nada com o cidadão, foram lá e plantaram drogas. Plantou drogas, né? Eu quero ver a sua resposta agora, pseudo-advogado. Vamos lá, tem as imagens. O flagrante que, graças a Deus, foi filmado, foi gravado. Graças a Deus foi filmado, ainda bem que foi filmado. Essa quadrilha, já em quatro quadrilhas, que cometeram abuso de autoridade, farsa processual, denunciação caluniosa, crime de tráfico. Vamos lá, então, que está cometendo o que contra os guardas municipais? Falsa acusação de crime, calúnia, difamação. O senhor que diz que tem certeza que os guardas forjaram? Olha aí nas imagens. Que a justiça, o Ministério Público, vá com todo rigor e eles sejam condenados por todos os crimes que cometeram. Exatamente, é exatamente isso que a gente quer. Que o Ministério Público, após as denúncias contra o senhor, haja com todo rigor da lei e que você pague pelas calúnias, difamação e tudo de baboseira que você fala das guardas municipais. Que o Ministério Público, vá com todo o senhor, haja com todo o senhor, haja com todo o senhor.